O dia tá lindo, e me ensolarado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocava, fé inabalava Peço a meu Deus que proteja meus aliados Dezoitão, caralho! Ô Zé, essa vida é muito louca E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Não tá na vida, pra nós embrasar Que é uma ameaça danada que tão doida pra sentar Pula lá, a tecinha vem da piscina pra sarraracar Vida de artista, todas elas quer imitar É o pouso do ruto, tá baixo no frio Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo Essa vida é muito louca, é, é E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pouso do ruto, tá baixo no frio Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo Passando na blitz, ele manda eu encostar Fala que sou danço, mas nunca arruma nada Tô na pista, na infra, é brabão pra me pegar Passando a mil, eu dou fuga até no radar Eu sei bem que essas danço, nada quer me dar Pode sentar Pode sentar Eu sei bem que essas danço, nada quer me dar Pode sentar Pode sentar É o Marcelo no dedo, então caralho, respeita O dia tá lindo, e me sorarado Dima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, fé inabalada Peço a meu Deus que proteja meus aliados Dezoitão, caralho Pois é, essa vida é muito louca, é, é E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Pra entrar na vida, pra nós embrassar Cama essa danada que tão doida pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarraracar Vida de artista, todas elas quer me dar É o pouso do rudo, tá baixo no frio Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo Passando na brilhese, eles mandam encostar Fala que só danço, mas não caixa o maradar Essa vida é muito louca, é, é, é E eu já fui ser bem como é É, 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 é E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É, 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 é É o pouso do rudo, tá baixo no fi Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo Passando na blitz, eles mandam encostar Fala que só danço, mas não caixa o maradar Tô na pista, na infra, é bravão pra me pegar Passando a mil, eu dou fogo até no radar Eu sei bem que essas danadas querem me dar Então pode sentar Então pode sentar Eu sei bem que essas danadas querem me dar Então pode sentar Então pode sentar Então pode sentar